Olá meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu estou trazendo para vocês uma receita deliciosa que é coxinha, coxinha com recheio delicioso de frango, um frango suculento, uma massa maravilhosa, muito macia e muito fácil de fazer. Mas gente, primeiro quero pedir para vocês que deixe um joinha aqui para nós que ajuda bastante no crescimento do nosso canal, se inscreva aí se você não for inscrito e não esqueça, ativa o sininho, aí toda vez que eu tiver receitas como essas gostosas e fáceis, eu venho aqui trazer para vocês. Agora vamos deixar de conversa pessoal? Partiu colocar a mão na massa? Pronto pessoal, vamos colocar aqui na nossa panela 2 colheres de sopa de óleo vegetal, óleo da sua preferência, qualquer que você tiver. Vamos colocar 3 dentes de alho picado bem miudinho, se você, o alho for muito grande, você pode colocar só 2, só 2 dentinhos de alho. Vamos deixar aqui dourar, cuidado para não queimar o alho, que isso não fica amargando o nosso tempero, ó. Vamos colocar aqui uma cebola média ralada e vamos deixar ela dourar também, uma mexidazinha aqui ó, quando ela estiver nesse ponto bem douradinha, vamos continuar acrescentando agora o molho de tomate. Você vai colocar o molho de tomate da sua preferência. Você pode colocar também o extrato de tomate se você não tiver o molho. Vamos mexer bem aqui para encorpar bem essa cebola com o nosso molho. E agora vamos estar colocando um pouquinho de pimenta do reino, é opcional, se você não quiser, não precisa colocar, eu coloquei uma colherzinha de chá. E vamos colocar o sal, lembrando que já tem sal no nosso frango, vamos colocar e ficar provando para não salgar demais. Agora vamos colocar o nosso frango que já está aqui todo cozido com água e sal e temperado e desfiado. Vamos colocar, vamos mexer, nós temos aqui 280 gramas pessoal de frango desfiado. E aqui nesse ponto aqui já está bem úmidozinho, vamos colocar duas colheres de sopa de cebolinha e vamos estar acrescentando também duas colheres de sopa de coentro. Deixa eu misturar aqui para dar esse coentro dar um sabor especial no nosso recheio. Vamos misturar bem, deixar ele ficar encorpado. Nesse ponto aqui o nosso recheio está totalmente úmido, mas sem molho, sem nenhum caldo. Olha que delícia! Agora aqui na nossa panela nós vamos colocar três xícaras de chá de água, vamos estar acrescentando os nossos temperos aqui, primentinha do reino, um pouquinho de sal e colorau. Vamos misturar aqui nessa água e vamos agora colocar também um cubo de caldo de galinha. Vamos amassar bem aqui e colocar uma colher de sopa de óleo e vamos misturar bem esse ingrediente aqui na nossa água. Aqui vamos amassar bem o caldo de galinha. Vamos ligar o fogo agora para ferver, para dissolver bastante aqui. Nesse ponto aqui que está fervendo, nós vamos acrescentar farinha de trigo, farinha de trigo sem fermento. Aqui eu tenho 340 gramas de farinha de trigo. Vamos ficar mexendo aqui. Gente, essa massa ela é muito boa de fazer, você tem que estar mexendo bem para não deixar ela grudar na panela, mas ela fica assim mesmo, embolada assim, vai devagarinho, vai mexendo, vai mexendo e ela vai dar o ponto. Quando ela estiver cozida nesse ponto, totalmente encorpada a farinha com a água, você deixa no fogo baixo, aí deixa um minutinho de um lado, aperta bem e vai amassando, vira, deixa cozinhar mais um minutinho do outro lado, até você perceber que a massa está completamente cozida. Vamos virar aqui de um lado novamente e vamos amassando sempre para a massa ficar bem desmanchada, bem cozida. Aqui agora nesse ponto, já estou achando que está no ponto certo, eu vou provar aqui um pouquinho, ver se realmente cozinhou a nossa farinha de trigo. Nesse ponto aqui já está cozido, eu vou apagar o fogo e vamos para outra parte da receita, colocar aqui na nossa bancada uma colher de sopa de óleo e vamos espalhar aqui com papel toalha. Se você quiser pode estar colocando também farinha de trigo, não tem importância, você coloca pouquinha farinha de trigo, só para não estar na sua bancada. Aqui vamos espalhar bem e vamos colocar a nossa massa. A nossa massa está muito quente. Vamos tentar amassar aqui com a colher de pau. Vou tentar aqui com a mão, mas eu acho que não dá não. Está muito quente, pessoal. Ó, está quente demais. Vamos colocar a massa com a colher de pau para esfriar, espalhando bem. Aos pouquinhos ela vai esfriando, aí já dá para a gente pegá-la. Peguei de um lado, do outro, continua amassando. Amassa bem. Nesse ponto aqui já está um pouquinho mais fria, já dá para pegar. Amassei um pouco, amassei bastante e agora vou mostrar para vocês o ponto. A massa está bonita, a massa macia. Está vendo? Nesse ponto assim não está quebrada. A gente já pode fazer as coxinhas. Aqui eu fiz em formato um quadradozinho e já cortei aqui em quatro tiras. Olha, eu passei quatro facas aqui, mais ou menos do mesmo tamanho. E agora eu vou passar a faca aqui mais três vezes para cortar os nossos cubinhos da nossa massa. Aqui no meio e aqui vamos partir aqui. Se você tiver uma balança, você pode pegar esses pedacinhos e pesar para ficar totalmente igual. Para quem não tem balança, fazendo desse jeito aqui, dá certo também fazer nossas coxinhas. Só ir separando bem. Aqui eu pego um quadradinho desse, faço uma bolinha na mão. Aqui eu já vou espalhar para vocês verem. Fez a bolinha e aperta assim, deixando sempre bem fundo aqui no meio da massa para colocar o recheio. Aí vai fazendo as bordas e afundando. Cuidado para não ficar muito fino o fundo, para não furar. Quando você for colocar o recheio e fritar, não furar. Nesse ponto aqui eu vou rechear com uma colherzinha de chá, botando aqui aos poucos até ficar bem preenchido de recheio. Colocar, apertar bem para ficar bem recheadozinho. Aqui você junta as pontas da coxinha, aperta e junta nas pontas. Aperta de um lado, junta do outro, vai juntando para subir a ponta fazendo um bico. A pontinha aqui vai subindo. Agora nós vamos bolear aqui na mão, aperta de um lado, só no bico e vai dando forma à coxinha. Devagarinho você vai conseguir. Vai apertando, modelando, desse jeito. Está vendo? Não tem mistério, gente. É bem fácil de fazer. Só as primeiras você vai ter um pouco talvez dificuldade, mas depois você vai ver na terceira em diante que é bem facinho. aqui. Aí, se por acaso ficar muito bico na ponta, você tira o excesso e vai, essa massinha que sobrou, você vai juntando com a outra e fazendo mais coxinha. Aqui, se por acaso ficar alguma rachadurazinha que não fique rachado, tem que ficar totalmente sem rachadura para não abrir a massa. Aí você vai fazer agora água mineral com uma colher de sopa rasa de amido de milho ou maisena. Vamos colocar no nosso micro onda de 30 em 30 segundos para cozinhar essa maisena. Vamos colocar aqui no fogo. Já coloquei, já cozinhou e eu vou dar um brilhozinho nas coxinhas e colocar na farinha de rosca. Vai só passando aqui, empanando assim, só para poder encorpar a farinha de rosca na coxinha. Vamos colocar bem. Vamos fazer aqui para vocês verem. Se vocês quiserem, gente, pode estar colocando também no leite. Bota o leite, molha no leite e passa na farinha de rosca que também dá certo, viu? Aí aqui eu tô fazendo com a almazena. Aqui vamos passar todas elas, vamos cobrir com a nossa farinha de rosca. Vamos colocar aqui, reservando. E já já vamos colocar o óleo para esquentar, para fritar nossas coxinhas, olha. Olha isso, como é prático, tá vendo? Agora o óleo já está quente, já deixei aqui aquecendo. Você coloca um palitinho, se ele subir é porque está no ponto certo. Ou então uma pontinha da massa também, uma bolinha da massa, quando a massa subir é porque está no ponto certo. Aqui no máximo, gente, bota de quatro em quatro coxinhas, para não esfriar o óleo. O óleo tem que estar bem quente. Se você ver que está muito quente demais, você baixa o fogo e vai dosando. A hora você aumenta, a hora você deixa mais baixo, devagarinho, para não queimar. E agora nós vamos colocar, a coxinha já está dourada, vamos colocar aqui na nossa bandeja, que já está aqui com papel toalha, para tirar o excesso do óleo. E vamos fazer todas as coxinhas desse jeito, fritar. Olha aqui, já empanei daquele jeito, é o que eu mostrei para vocês, são todas empanadinhas. Vamos colocar aos poucos aqui para ir fritando. Olha, tirou. Coloca no papel toalha, para tirar o excesso. Deixa o óleo dar uma esquentadazinha, gente, antes de colocar de novo a outra coxinha. Olha como ficou linda a nossa coxinha. Olha que beleza. Essa massa é deliciosa. Vocês não têm noção. Que maravilha. E é isso, pessoal. Nossa receita de hoje, coxinha, ficou pronto. Quem não gosta de coxinha, né, gente? Façam aí na casa de vocês. Vocês vão ver que massa crocante, que recheio gostoso esse frango. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Digo se vocês gostam mais de receita doce, receita salgada, que eu posso estar trazendo aqui do canal para vocês. Digo a cidade de onde vocês estão falando, que eu vou gostar demais de saber aonde vocês estão assistindo meus vídeos. E por hoje é só. Fiquem com Deus. Beijinhos. Tchau!